Oi amiguinhos, Antônio, conta para os amiguinhos o que a gente vai fazer hoje. Um bolo de cenoura. Amiguinhos, nós vamos precisar de três ovos e uma cenoura raladinha, né Antônio? Assim, uma cenoura raladinha. O Antônio vai quebrar os ovos aqui e vamos ver se ele sabe quebrar o ovinho. Uau Antônio! Eu não sei quebrar os ovos, eu não soube quebrar. Você vai aprender meu amor. Amiguinhos, aconteceu um pequeno acidente, né Antônio? Sim. Mas nós voltamos, combinado? Combinado. Então tá, dessa vez a mamãe vai quebrar o ovo e o Antônio vai colocar dentro do notificador. Vamos lá Antônio. Vai, sobe, sobe, sobe. Isso, muito bem. Já colocamos os três ovos. Agora a nossa cenoura raladinha. Né Antônio? Né Antônio? Pode colocar aqui. Eu vou. Vai, coloca devagar. Ó, pronto, pronto, pronto. Colocamos a cenoura. Já. Agora, amiguinhos, nós vamos colocar a medida do óleo. A medida do óleo que a mamãe usa é quase uma xícara cheia. Eu vou gastar. Tá bom. O óleo? É, quase. Falta um dedinho para completar. Vai, coloca aqui o óleo. O óleo. Parabéns. Agora nós vamos bater os ingredientes por mais ou menos uns dois minutos. Amiguinhos, tem que bater bem, né Antônio? Bem, espera que agora vai uma xícara de... É, uma xícara de açúcar. A mamãe vai pegar açúcar aqui e fica vigiando o liquidificador, tá Antônio? Porque aqui vigiando a nossa massa. Agora, amiguinhos, nós vamos colocar... O que que nós vamos colocar? Açúcar. Açúcar. Uma xícara de açúcar, tá bom amiguinhos? Nós vamos bater novamente. Né Antônio? É. Liga aqui o liquidificador. Pronto amiguinhos, a nossa massa está pronta. Nós vamos colocar ela aqui nessa vasilha para acrescentar a farinha de trigo. A farinha, a mamãe coloca uma xícara, pode jogar aqui a farinha na peneira, Antônio. Na peneira. Isso. Aí a gente... Vamos peneirar. Vai pôr mais farinha, meu amor. A medida... É uma xícara e meia de farinha. Uma xícara e meia de farinha. Esse avalho ajuda muito a mexer a massa do bolo. E o Antônio vai mexer. Agora, amiguinhos, nós temos que colocar na receita também. E não pode esquecer do fermento. O fermento faz o bolo crescer. Vai ficar um bolo logo. Ó. Aí a mamãe coloca o fermento por último. Pode mexer, Antônio. Continua. Agora, amiguinhos, nós vamos colocar a massa na forma. Agora, amiguinhos, eu vou levar essa forma para o forno. Amiguinhos, o bolo já está no forno, né Antônio? Daqui uns 25 minutos ele fica pronto. E aí a gente vai mostrar pra vocês como o bolo ficou. Olha, amiguinhos, que bolo lindo. Amiguinhos, esse é o creminho que o Antônio gosta. É um creminho bem simples de chocolate. Vai leite, achocolatado, maisena e açúcar. E aí você pede o papai e a mamãe para levar no fogo até ele ficar grossinho assim. Ó, a mamãe vai virar o creminho agora em cima do bolo. Esse creminho fica muito gostoso. Não põe o dedinho que tá quente, tá bom Antônio? Hum, tá deixando aqui. É, não põe o dedo. Tá. Você vai jogar o confeito. Tô comendo tudo esse confeito. Eu tô vendo. Agora pode colocar o confeito no bolo, Antônio. Vai jogando aqui, ó. É, amiguinhos, o Antônio levou o confeito do bolo. Mas o bolo ficou lindo. Tchau, amiguinho. Tchau, amiguinho. Tchau, amiguinho. Até o próximo vídeo. Tchau, amiguinho. Tchau, amiguinho. Tchau, um beijão no coração. Tchau. Tchau. Tchau.